O Corumim morava na floresta amazônica. A floresta era linda, cheia de plantas e bichos, cheia de cheiros cheirosos, cheia de segredos secretos. O homem vem aí, o homem vem aí. Diuna morava com a sua tribo de índios. O pai dele era o chefe cacique. O avô dele era feiticeiro pajé. Mas Diuna era apenas um índiozinho, um curumim. Muito quieto, caladinho. Vamos brincar, Diuna? Agora não. Depois. Vamos lutar o cauca? Agora não. Depois. Os outros curumins gostavam de lutar, de caçar, de pescar. Curumim gostava de olhar. Olhava tudo bem devagar. Bem de lá de dentro dele. Olhava as plantas crescendo. As folhas verdes, verdes nascendo. Olhava as flores com tantas cores. Olhava as frutas maduras, cheirando, cheirando. E pinta silva, e pinta roxo, meu rumo irá puro. A chega e vira, engole vento, sairá inhamu. Ele também gostava de ouvir, ouvir o vento batendo nas árvores. Ouvir o grande rio escorregando no mato. Ouvir os pássaros. Quantos e quantos pássaros. E os pássaros do curumim? Diuna gostava de pensar, matutar, pensar nas coisas do mundo. A rede balançava, balançava devagarinho. E o curumim pensava. De onde chegam esses pássaros voando, voando? De onde vem este grande rio? Será que no céu também tem um rio? De onde vem essa chuva chuvarada? Mas o pai dele, o cacique, vivia preocupado. Diuna, você precisa aprender a caçar, meu filho. Você é filho de cacique. Um dia a onça aparece e você não vai poder fugir. Por que, meu pai? Um guerreiro não foge, Diuna. A onça é grande, meu pai? É enorme, Diuna. Ela come gente mesmo, meu pai? Às vezes, depende da caçada, depende do caçador. Mas a onça sempre foi nossa inimiga. Vive rondando nossa tábua. É um grande perigo. Todos os outros curumins da tribo sonhavam em caçar onça. Enquanto isso, Diuna conversava com o avô dele, o feiticeiro pajé. Vô, não tem onça boa, que não morde, que não mata a gente? Depende, curumim. Se você descobrir o segredo da amizade da onça, ela fica boa, fica mansa. Segredo? Que segredo é esse, vô? Cada bicho tem o seu segredo trancado dentro dele. Os passarinhos, os bichos de pelo, até as plantas, meu curumim. E como é que a gente destranca o segredo, vô? Você precisa conhecer direito a onça. Prestar muita atenção nela. Gostar dela. Respeitar. Aí, talvez, se ela quiser, destranca o segredo dela e vocês ficam amigos. Curumim voltou para a sua rede, mas ficou pensando no segredo das coisas vivas. Segredo de passarinho é saber cantar. Eu tenho muitos amigos passarinhos. Segredo de cachorro é fácil, mas segredo de onça é difícil. É perigoso. Mas na lua cheia, depois de muito pensar, matutar, curumim tomou uma decisão. Eu vou descobrir o segredo da onça. Eu vou ser amigo dela. E lá se foi curumim para a floresta procurar a onça. Ele sabia descobrir rastros de todos os bichos. Paca, tatu, veado, onça, cutia, jabuti. Ele lia o mato como a gente lê um livro. Sabia que bicho tinha passado em cada folhinha. Mas a onça era muito sabida. Vivia escondida. E se não fossem os papagaios, até hoje, Diuna estaria zanzando na floresta iluminada pela lua. Os papagaios estavam todos juntos, distanciando numa árvore. A onça passou por aqui, papagaio. Ah, passou? Eu vi, a onça está voltando, curumim. Está voltando, curumim. Cheiro de onça, curumim. Cheiro de onça, curumim. Tem onça perto. Tem onça perto. Tem onça perto. Tem onça perto. Curumim subiu na árvore e esperou. Cercado de papagaios. De tucanos, araras, passarinhos. E a onça foi chegando, devagarinho. Some rolinha, andando urinha, te esconde bem, te vi. Boa, picudo, boa, senhaço, vai, juriti. O coração do curumim batia que nem louco. A onça foi chegando. O pai onça, a mãe onça e o mancinha. E deitaram todos debaixo da árvore do curumim. E o curumim ficou quieto, prestando atenção. Até os papagaios se calaram. As onças rolaram no chão. Curumim achou engraçado. Onça também brinca. A mãe onça está lambendo a oncinha. E o pai onça está dando umas mordidinhas. Elas estão falando. Puxa, eu preciso aprender a fala delas. A noite toda, o curumim passou ali. De manhã, as onças acordaram e foram embora. Ficou calado, muito cuidado. O homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. E curumim voltou para a taba. Deitou na rede, dormiu e sonhou. Sonhou com uma onça tão grande, mas tão grande. Maior que a taba dele. Maior que o rio dele, o grande rio. Maior que a floresta dele, a grande floresta. Maior que o céu dele, cheio de estrelas. Durante muitas e muitas noites, curumim foi para a floresta. E ficava na árvore esperando as onças voltarem para dormir. E pouco a pouco, foi aprendendo o segredo delas. E um dia, quando as onças grandes saíram para caçar, Curumim resolveu descer da árvore e conversar com a mocinha. Vem, oncinha. Vem. Tome este coquinho. Quer brincar? Quer? A mocinha ficou muito desconfiada. Acanhada. Mamãe não quer que eu brinque com gente. Gente mata a onça. Faz armadilha. Depende, oncinha. Depende. Eu sou que nem você. Eu sou pequeno. Eu sou um curumim. Eu não tenho arma. Eu sei mear bonito. Quer ver? Eu sei cantar que nem passarinho. Quer ver? Você não vai me morder? Deixa eu cheirar você? É claro que eu deixo. Você não tem cheiro de inimigo. Eu posso dar uma lambida? Pode. Claro que pode. Você não tem gosto de inimigo. Inimigo tem gosto amargo. E foi assim que Diuna e a oncinha pintada começaram a ficar amigos. Daí a pouco estavam os dois brincando de se esconder no mato. E os papagaios muito metidos berravam. Vem pro lado. Muito casado. Vem pro lado. Vem pro lado. Vem pro lado. Vem pro lado. Essa amizade ficou secreta por muito tempo. Mas o pessoal da tábua estava preocupado. Esse menino dorme o dia todo. Eu acho que ele está encantado. O filho do cacique é bobo. Menino medroso. Não sabe caçar. Não sabe lutar. Ele só sabe dormir. E as crianças da tribo faziam caretas horrorosas pro Curumim. Só o avô dele dava risada. Descobriu o segredo, Curumim? Estou descobrindo, meu avô. O tempo passou devagar. Muitas luas cheias iluminaram a grande floresta. Muitas chuvas fortes caíram e encheram o grande rio. Muitos sóis dourados rolaram no céu. E a oncinha pintadinha virou um sono a pintadona. E cada dia ela ficava mais amiga do Curumim. Até que um dia, Diuna achou que tinha chegado a sua hora. Conça pintada, vamos visitar a minha tábua? Não, Diuna. Eu tenho medo de gente. Eles é que morrem de medo de você. Depois eu não deixo ninguém lhe tocar. Eu prometo. O Curumim tanto falou, tanto pediu, que num dia de lua cheia, os dois entraram na tábua. Os guerreiros estavam dançando em torno da fogueira. As mulheres e as crianças estavam cantando. Curumim parou na entrada da tábua. Leve as crianças para as ocas. Depressa, as lanças. E os guerreiros chegaram com suas armas, chefiados pelo cacique. Mas Curumim se abraçou com a onça. Ninguém mexe num dedinho da onça pintada. Ela é minha amiga. E assim, Diuna atravessou a tábua com a sua onça pintada. Passou na frente das mulheres e dos guerreiros. Do pajé, do cacique, dos outros Curumins que espiavam escondidos. E ninguém saiu do lugar. Está vendo? Eu não disse que eles não iam fazer nada. Eles morrem de medo. O Curumim entrou na sua oca com a sua onça. Deitou na rede. A onça deitou embaixo. A família do Curumim ficou lá, espiando da porta. E a onça é quietinha. E a onça é quietinha. Parecia uma gatinha. Diuna tem sangue forte. É Curumim valente. Quando crescer vai ser um grande guerreiro. A onça brava virou mansa nas mãos desse Curumim. E o pai dele, cacique, sorriu orgulhoso. E o avô dele, pajé, suspirou. Ele descobriu um grande secreto sozinho. Agora tudo vai ficar fácil para este Curumim. A onça e o Curumim ficaram amigos para sempre. Cresceram juntos. Caçaram juntos. Brincaram no grande rio juntos. E juntos, destrancaram os segredos secretos da grande floresta. O avô dele ensinou tudo o que sabia ao Curumim. E o Curumim virou planta, biço, eio, pássaro. E quando o pajé foi morar entre as estrelas. O Curumim virou o pajé da onça pintada. E destrancou todos os segredos do mundo para a sua tribo. E a tribo, sem medo da onça, viveu por muitos e muitos anos em paz. Mas... Mas... Fico calado, toma cuidado que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí.